Juvenal ou Repórter Oferecimento R.A. Viagens, ônibus modernos e serviços de qualidade, conforto pra você, satisfação pra nós Cresce assustadoramente a onda de assassinatos na capital do Piauí O último ocorrido foi ontem, no residencial Torquadro Neto, na zona sul de Teresina, região do grande Porto Alegre A vítima, Daniel José de Lira, foi assassinado a tiros Para a delegacia de homicídios foi um crime planejado Segundo informações, a vítima estava em um bar Um homem chegou com o irmão e disse Ou você sai daqui ou quando eu retornar eu lhe mato Retornou e acabou disparando vários tiros Portanto, mais um crime de morte para o aumento das estatísticas da violência na capital do Piauí A polícia está investigando, já tem os nomes, inclusive as identificações dos assassinos Trata-se de um homem chamado Amaral e que é conhecido como Jamaica E o seu irmão que não teve o nome revelado pela polícia O delegado Mareta fala do crime e como as investigações estão em andamento Foi feito o levantamento, a investigação preliminar com requisição de perícia E todas a oitiva de testemunha O delegado Danube é o responsável pela região sul de Teresina E já destacamos ele para que os investigadores da equipe dele façam todos os procedimentos E ele represente pelas medidas possíveis de cautelar contra esses dois indivíduos Delegado, é claro que, como disse no início, o senhor está investigando com a equipe da homicídios O delegado Danube, mas um crime de característica de acerto de contas, ou seja, uma execução É, não tenha dúvida, foi um crime lá onde o indivíduo, ele planejou Ele perpetuou e consumou todos Ele seguiu todo o intercrime Ele cogitou e consumou E podemos até dizer que ele até exauriu Então ele percorreu todo o intercrime Um indivíduo desse não pode dizer que matou por outra coisa Ele não pode nem criar um álibi Aliás, o indivíduo cria álibi Só que pelas circunstâncias, pela dinâmica E pelas provas que estão sendo construídas nos autos do inquérito policial Ela não deixa dúvida que ele não terá nenhuma janela para sair Juvenal ou Repoca Oferecimento RA Viagens Ônibus modernos e serviços de qualidade Comforto pra você Satisfação pra nós